O meu pai, vossa excelência, é aquela pessoa. Comandante, companheiros, companheiros, eu queria pedir para vocês a compreensão de que eu, que eu mato, sei que o governo federal e o governo estadual, que todas as pessoas que estão aqui foram convidadas. É muito desagradável a gente convidar uma autoridade municipal e depois a gente tratá-la com vaiva. Não tem porquê fazer isso. O prefeito não está aqui porque ele quer. Ele está aqui porque nós o convidamos para ele vir aqui e nós queremos que ele seja respeitado na fala dele. É só isso que nós queremos. Porque, se não, eu não vou poder frequentar nenhum evento convocado por um governador de oposição. Então, é importante que a gente saiba que a gente deseja para os outros aquilo que a gente quer para a gente. E a gente quer também para a casa. Por isso, eu me convido com vocês. Obrigado. Obrigado.